Pessoal, a gente já chegou aqui em Icaraí, em Amontado, aqui no Ceará. É uma região de praia, a gente acabou de chegar aqui, a gente tá num parteirão aqui da praia e a gente já tá aqui organizado pra dormir. Amanhã a gente volta a falar com vocês. Pessoal, ó, estamos aqui em Icaraí, em Amontada, estacionamos ali do lado do trailer do Seu Zé e agora vamos ver a praia. Bora lá conhecer essa praia aí que dizem que é muito bonita. É pertinho, ó, daqui já dá pra ver. Vamos que vamos. Já caminhamos na praia hoje, né, mãe? É, a gente caminhou bem cedinho. Na hora que a gente foi, a maré tava baixa, agora eu acho que tá subindo. Aí a gente vai agora mostrar pra você que tá assistindo o canal esse lugar aí que a gente tá conhecendo. Aqui no Ceará, bem pertinho de Fortaleza. Eu acho que fica a uns 200 quilômetros aí da capital. E é um local muito frequentado pelo que a gente tá... Tem umas pousadas bem bonitas. Pelo que a gente tá ouvindo falar aqui dos moradores. Que no final de semana fica bem cheio, a cidade tá crescendo muito, tem muita gente construindo pousadas. Inclusive aqui na Orla tem cada pousada chiquérrima, pessoal. Ó, pra lá são os coqueiros. Muito bonito. Típico do Nordeste. E pra cá... Uma sombrinha. E os cataventos lá atrás. E a praia. A maré tá baixa. Daqui a pouco tá subindo, né, mãe? Hoje tá um dia lindo. Céu azul. E olha só até onde vem a água. Até ali onde a gente tá vendo que a areia tá um pouco molhada. Pessoal, a gente andou um pouquinho aqui pela Orla. A gente já tá aqui mais ou menos em frente à igreja. Tem também um acesso à praia aqui, ó. Que fica ali. E olha só essa pousada, que bonita. Como a gente falou, aqui tem várias opções aí para todos os bolsos. Essa aqui fica bem em frente à praia. Olha que linda. Aqui, ó, a gente já vê dois fusquinhas ali enfeitando a barraca. E é bem pertinho aqui dos cataventos, ó. E olha essa visão, que maravilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora a gente vai subir aqui por essa ruazinha. E a gente já vai chegar aqui, ó. Em frente à pracinha onde tem a igreja. E a gente achou muito interessante. Essa parede aqui, a parede aqui, revestida com essa madeirinha. Ficou bem legal. Esse telhado também aqui, feito com a palha, deve ser da carnaúva. Muito interessante, né? Olha só, aqui a gente já sai na praia também. E aqui, ó, andando bem pouquinho, a gente já chega aqui na praça. Onde tem a igreja, onde tem a igreja, nossa senhora dos navegantes. Essa pracinha à noite, ela fica muito cheia. Ontem a gente chegou, ontem a gente chegou por volta de 8 horas. E a gente estava super movimentada aqui. Aqui tem as lojinhas, aqui tem restaurantes, sorveteria, pizzaria, hamburgueria, tudo aqui em torno. Ao entorno aqui da praça. E agora a gente vai ali fazer o nosso almoço. Pessoal, agora a gente está aqui, ó, preparando o nosso almoço. Mais cedo a gente já fez a nossa massinha de panqueca. Quem não acompanha a gente no Instagram ainda, corre lá e segue a gente. Porque nós deixamos a receita lá no Stories. E a gente acabou esquecendo de filmar fazendo a massa. Mas é muito simples. Qualquer hora dessa a gente faz e deixa aí a receita pra vocês também. E hoje a gente tem um resto aqui de molho que já estava pronto. Vamos rechear a nossa panqueca com ele. Vamos comer com arroz e uma saladinha de tomate. A gente tem um resto aqui de molho que já estava pronto. Pessoal, a gente está deixando aqui Icaraí de amantada. É isso mesmo? Ou amontoada? Amontoada? Isso que é amontada. E aí a gente vai... Amontada, né? A gente vai aqui um pouquinho na praia. Só pra mostrar pra vocês. A Cris já fez uma pequena filmagem aí, junto com a Bianca. Eu tentei sobrevoar com o Joaquim aí, mas está ventando muito. A maré está subindo. Não pode ir na praia de carro. Mas eu vou dar uma idinha aqui só pra mostrar pra vocês. Só uma pequena voltinha. Isso que vocês estão vendo aí são algas. A gente esteve conversando com um senhor aqui hoje, pescador. Ele falou que antigamente essas algas eram todas recolhidas e vendidas. Pra empresas aí que comprava toneladas dessas algas aí que vêm pela praia. E vendidas aí pra fazer cosméticos, segundo ele. Pessoal, lá na frente tem os papaventos, os famosos papaventos. Tem muito aqui na região. Aqui tem umas pousadinhas. É uma praia bem legal, pessoal. É uma praia aí, uma vila de pescadores. E hoje se tornando aí um local turístico muito cobiçado. Pouco ainda conhecido, mas... Muitos investimentos aí estrangeiros. São várias pousadas. E já existe aqui tudo aí de italianos, franceses. Gente aí de fora investindo. A gente tá passando do lado do terreno. Do nosso lado esquerdo. E foi vendido aí por 12 milhões, pessoal. Eita! Vendido aí por 12 milhões e... Com certeza aí vai se transformar em alguma coisa aí. Pousada, hotel. Não, é quase um quarteirão todo aí. Olha aí. Aqui a maioria das pessoas que tem loja, que tem comércio aqui, não são nativos. Vieram de outras cidades, até de outros países. E foi muito bom conhecer esse local. A gente tá passando bem rápido. Mas quem sabe um dia a gente retorna. Aqui a gente encontrou água na praça. A gente encheu nossa caixa d'água. Encontramos internet que a gente ganhou. Hoje eu fico chegando e ganhando aí o... Sem wi-fi. Sem wi-fi. Não tem aí pra que não pega, viu? Nem tinha. E ganhamos energia. Tudo aí doado pelo senhor Zé. Zé do hambúrguer. Zé do hambúrguer. Zé do hambúrguer. Então vamos comprar um galãozinho d'água aí pra gente seguir a nossa viagem. Estamos aqui do litoral nordestino. O litoral aqui do Ceará. E cada vez mais se apaixonando pelo nordeste brasileiro. É aqui. É aqui? Não sei. Boa tarde. Tem água de 20 litros? De 20 litros? É. Qual o valor? 5 reais. 5 reais. Vai querer? Melhor. Vamos querer um. Vamos comprar uma agulha aqui. Valor de 20 litros. Bom. Algum gel. Agora eu vou passar um aquário. Tem que ter aquário. E agora a gente vai pegar uma agulha aqui. São... Mais uma. Segura embaixo, né? Pode perder. Segura embaixo, né? Pessoal, a gente vai seguir direto em direção aí a CE 085. Se a gente fosse pra esquerda, a gente ir pra outra praia chamada Moitas. E pra montada também. É. A sede do município. Essa praia, esse vilarejo, esse povoado, né? É um daqueles povoados que você tem que vir com o tempo pra ficar aí morando pelo menos 15 dias conversando com o pessoal, com as pessoas locais, fazendo amizade. Pra vocês terem uma ideia, hoje nos ofereceram lagosta chegando fresquinha, já na mão do atravessador, não é na mão do pescador. O cara nos ofereceu a 25 reais o quilo. E perguntamos o... Só vendia se ele ensinasse como é que fazia, que a gente nunca comeu e nem sabe como que faz. Olha só, Icaraí de Amontada. Agradece a sua visita. A minha, a sua e a nossa. Você que nos acompanha aí no canal Nós Pelo Mundo. Esses povoados, essas vilas, são lugares que a gente gosta muito de ficar uns dias, porque as pessoas são muito receptivas, como o Salles falou. E a gente faz muitos amigos, é muito legal. Hoje mesmo, pela manhã, o senhor pescador ficou ali conversando com a gente, o seu Zé também da hamburgueria. A gente fica conhecendo a região, né, através das histórias deles. É muito legal esse contato. Ontem a gente chegou à noite, né, Cris? Isso, umas 8 horas, né? Chegamos à noite pra essa estrada, não filmamos nada. Chegamos aqui, dormimos, conhecemos um pouco aí da cidade, fizemos almoço. Hoje a gente caminhou pela praia, pela manhã. Todo mundo, né, Cris? Quase todo mundo, pessoal. Eu tô com pena de eu vou colocar meu tênis novo, azul, vai gastar a sola. A Bianca disse que ainda tem esperança de que antes, que ela vá embora, que o Salles faça uma caminhada com a gente, pra estrear o tênis. Eu tô esperando elas treinarem, quando ela tiver treinadinha, eu vou, porque senão vou deixar elas pra trás. A promessa foi que em Fortaleza ele ia, né, vamos ver. Olha só, será que vai ser verdade isso, pessoal? O que vocês acham? E o buraquinho continua. Daqui até na BR, na BR não, na C085 tem alguns buracos. Mas, segundo o seu Zé, há poucos anos atrás, essa estrada que nós estávamos passando era só areia. E pra os carros conseguirem chegar na rodovia, era colocada a folha dos coqueiros, as palhas de coco, que nem falou. Senão o carro não conseguia chegar nem sair da cidade. São histórias que a gente ouve, que a gente nem imagina. Pelo que a gente ficou sabendo, agora a cidade está em desenvolvimento, né, várias construções aí, pousadas, comércio. É um local próximo aí à capital, né, que tem tudo aí pra melhorar. Nós estamos a 200 quilômetros de Fortaleza, no litoral norte, vamos dizer assim, de Fortaleza, da cima. E os coqueiros, né, em toda parte, olha que coisa linda. E a Joaquina gritando, tem um grilinho solto dentro da Joaquina, olha. É isso aí, pessoal. Qualquer novidade aí, a gente mostra pra vocês, olha só. Pessoal, olha só que a gente acabou de passar, olha. Uma carroça de boi. Ê, patrão! A gente quando viu já estava em cima, não deu pra filmar mais pra vocês. E depois, estamos saindo da cidade. Uma particularidade aqui, né, da região. Não, pode ser a única que a gente viu, né? É, daqui que planta aqui nesse local, né, que não sabemos se vamos encontrar. Jamais, alguma, né? É, que a gente nunca tinha visto, né? Pode ser um, pode ser um cavaleiro solitário, né? Verdade. Não, pode ser um cavaleiro solitário, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto